E agora aqui meus amores, a Renatinha está com mais um campeão, tá inchado, tá sangrando, mas tá firme, tá vivo aqui, lúcido do meu lado. A Renatinha tá falando com ele, é o Daniel Campos, da equipe Strike, que acabou de vencer um belíssimo combate. Ele, que é campeão goiano, campeão do centro-oeste e... Brasil ou Brasil? Campeão brasileiro. Brasileiro, que Brasil é brasileiro. Fala disso pra Renatinha, tá feliz com a sua vitória? Muito feliz, graças a Deus, pude vir aqui, não apresentar só o meu projeto, o Progresso do Esporte, mas também o mestre. E se não fosse por ele, nem aqui eu estaria hoje. Eu nada seria se não fosse voo. Tá feliz com a sua vitória? Graças a Deus, feliz demais. Se a Renatinha perguntar pra você, pra quem você dedica hoje essa vitória, o que você me diria? Cara, eu dedico essa vitória pro meu sobrinho, porque eu vim aqui exatamente pensando na vitória e dedicar pra ele, então essa é pra ele. Oliver Javi é o nome dele. Qual o nome dele? Oliver Javi. Oliver Javi, e aí no canal da Renatinha, meu querido? É pra você, meu sobrinho, é nóis, te amo. Fofo. Tudo bem, professor? Chega mais aqui. E aí, meu querido, conta pra Renatinha esse sucesso aí, essa máquina mortífera. Ô, Renatinha, é um cara muito dedicado.